Varre ali, traz um saco de cimento, esse ajudante aí. Fala, Rodrigão. Aqui quem está falando é o Július. Um grande abraço pra você. Ah, e essa mensagem custou 50 centavos. E aí, galera, como vocês estão? Tudo tranquilo? Eu sou o Rodrigo Veronese e bem-vindo a mais um Vlog do Rodrigão. Tá chegando agora a primeira coisa de tudo. Não é nem pra se inscrever no meu canal, e sim clicar no primeiro link da descrição porque o inglês da sobrevivência está de volta. E no dia 24, agora deste mês, eu vou dar um aulão totalmente gratuito pra vocês ao vivo. Pra você participar, basta você clicar no primeiro link da descrição, você não paga nada pra isso, e você vai poder entender o sistema do inglês. Esse negócio que você não consegue compreender, não consegue falar, ou você está aqui também muitos e muitos anos e não fala uma palavra. Gente, me dá uma chance que eu provo pra você que independente da tua idade, você consegue sim ser um aluno da sobrevivência e sobreviver nos Estados Unidos sem depender de ajuda de ninguém. Vai no mercado, vai no drive-thru, pedir comida, você vai no restaurante, você vai até na igreja, em qualquer lugar que você quiser. O inglês da sobrevivência vai tirar todos esses perrengues. Porque é o único curso de inglês no mundo onde a sala de aula é a rua. Onde eu gravo todas as situações. Na real, eu explico pra vocês em português, mostrando em inglês, tá? Porque você não pode perder tempo. Chegou nos Estados Unidos, vai ter que saber se virar, rapaziada. E pra você não gastar fortunas, dois, três, quatro mil reais em assessoria, o inglês da sobrevivência vai te suprir em todas as necessidades. desde uma pessoa saindo do Brasil até chegar aqui nos Estados Unidos. E você pode ter certeza de uma coisa, você vai com certeza aprender a falar inglês. Não sou professor, nunca vou ser professor de inglês. Mas te ensinar a sobreviver aqui nos Estados Unidos, com certeza eu vou. Para o vídeo, clica no primeiro link da descrição e participe desse evento gratuito no dia 24 deste mês. Seguinte, é uma das obras que a gente está fazendo. Vim trazer o material porque acabei de vir da igreja, mas assim, quando você mexe com construção, não tem dia, não tem hora. Falta material que você leva. Por enquanto a gente tem uma equipe que não é muito grande ainda. E eu quero tocar uma ideia com vocês um pouquinho também, né? Domingão hoje, tentei formar uma equipe para a gente trabalhar juntos, para a gente fazer pelo menos a partir de drywall, cobrir a partir de drywall. Mas a galera, ah, Rodrigão, hoje eu não posso, hoje eu não posso, hoje eu não posso. Inclusive, eles estão vendo esse vídeo e eles sabem que eu sou direto e reto. Eu falo mesmo, né? O que dá para fazer, o que não dá para fazer. Então, eu quis formar uma equipe hoje, mas não consegui devido, devido a galera não querer vir trabalhar no domingo, né? Pelo menos no meio período. Mas eu não vou tirar razão de ninguém, que todo mundo quer ficar com a família em casa no domingo, tá beleza. Eu fico contente de estar todo mundo bem, de grana, então, tá tranquilo. Quando a gente contrata um ajudante, não é para ele ficar se matando aqui não, rapaziada. O pessoal de lá está trabalhando. É para ele ficar de boa, sabe? Ele consegue pegar essas madeiras aqui, a gente tinha que limpar isso aqui, pegar todas as madeiras devagarzinho, não tem essa de fobazdão não, rapaziada. Olha a sujeira que fica, entendeu? Isso aqui é uma coisa que eu não gosto em obra, cara. Sujeira assim, espalhada, sabe? Claro que existe sujeira, mas deixa no cantinho. Gente, hoje a pessoa aqui nos Estados Unidos, vou mostrar para vocês dentro da obra, tá? Então, a parte feminina está crescendo para caramba. A parte feminina, mano, está começando a ir batendo os homens, viu, rapaziada? Vocês ficam marcando para você ver que elas vão tomar todo o espaço aqui de construção. As meninas estão bravas, mano. Vocês chamam elas para vir trabalhar, elas vêm, mano. Olha só. Deixa eu mostrar para vocês. Olha como é que é a construção aqui na Flórida. Ó, blocão por fora, uma tirinha de madeira e aqui eu vou colocar uma Isolation. Não é uma Isolation grossa, tá? É só uma capa assim, aquele papel de alumínio, só para vocês terem uma noção. E aqui eu tampo com o drywall, né? Aquelas placas e depois eu passo gesso por cima e depois eu venho com a pintura, tá? Aqui é a ilha, tá? Olha como é feita uma ilha aqui. Então a gente faz essa estrutura de madeira, tá? O que acontece? Eu passo embaixo aqui dela, cola, vem com a minha pistola e prego. Existe uma pistola pronta e preparada para isso, tá? Dou tiro com bala mesmo, tá? Mas é uma própria para isso. Aí eu monto só essa estrutura aqui, aí depois eu venho encapando ela, venho com o tampo em cima, vocês já conhecem. Mas tudo aqui é madeira. Então não é que nem o Brasil, que é alvenaria, que você se mata aqui. Aí quando eu falo para as pessoas assim, cara, é mais leve que o Brasil ou a construção nos Estados Unidos, as pessoas dão risada. Meu, é muito... Na minha opinião, cara, né? Eu nunca trabalhei em construção no Brasil, nem em nome de ferramenta no Brasil, eu sei porque eu nunca trabalhei com isso. Mas, cara, aqui a gente só monta a estrutura, esse aqui é o brick, quando a gente fala, ah, vai tijolão, ó, isso aqui, ó. Um monte de gente trabalha só nisso aqui, levanta essa estrutura aqui porque é só o caixote embaixo, né? Agora a maioria é assim, só o caixote embaixo, né? De alvenaria, e o resto é madeira por dentro. Então tem gente que trabalha só levantando isso aqui, ó, né? Que nem tem pedreira no Brasil também que faz isso daqui. Tem que saber fazer retinho, direitinho. Mas, ó, tudo é madeira. Isso aqui vai ser retirado depois, isso aqui é só de segurança, porque a gente tem que andar com segurança, trabalhar com segurança, né? Então como vocês podem ver, ó, como vocês podem ver, deixa eu mostrar pra vocês aqui, tá? É o caixote, é o caixote, olha só, o caixotão de baixo e em cima. Algumas casas que a gente faz, a gente faz embaixo, é, alvenaria e em cima, tudo drywall e madeira, tá? Nesse caso aqui, ó, essa parte aqui, ó, não é caixote de alvenaria, é tudo madeira, tá? Madeira, madeira, madeira. E esse lado aqui é alvenaria. A maioria das casas, a gente faz isso, a gente faz alvenaria embaixo e madeira em cima, tudo madeira em cima, não tem nada de alvenaria, tá? E aqui a gente faz toda a estrutura, monta toda a estrutura, como vocês estão vendo aqui. Então as pessoas, ó, a gente risca aqui, tá vendo? Elas vão trabalhar disso aqui. janela aqui também, ó, tá vendo? Tá vendo só? A estrutura. Tá vendo? É totalmente diferente da construção do Brasil, né, que tem aqueles canduíte passando, né? Aqui não, a gente passa aqui, ó. Isso aqui é um fom, tá vendo? Só pra tampar o buraco mesmo, pra dar uma fixa, pra não ficar solto assim, ó. Esse aqui é um spray que a gente coloca, tem fininho, e depois ele incha. Madeira, tá vendo? Madeira verde, pra dar um molhado. Então, quando a gente vai fazer um reparo numa casa, a gente só abre um pedacinho aqui e corta, e pronto, acabou. Não tem que quebrar a parede, não tem que refazer a parede. Então, quando o ajudante vem trabalhar aqui, ele pega, traz as madeiras pra cima, nós ensina pra eles, vamos fazer o risco no chão, bater uma shock line, né, esse aqui é a shock line que a gente fala, tá vendo? Então, é muito mais simples, é por isso que eles levantam uma casa aqui muito rápido, porque tudo é madeira, o famoso 2x4, né, eu trabalhei com isso há muito tempo, rapaziada, desde quando eu cheguei nos Estados Unidos eu trabalho com isso, então, é uma coisa que eu gosto bastante, eu acredito que vai chegar o tempo que eu vou parar, porque, lidar com gente, eu acho que hoje eu tô muito velho, sabe, é difícil, rapaziada, na internet já tô de saco cheio já com algumas coisas, sabe, eu sou real com vocês, rapaziada, eu não vou ficar mentindo não, então, eu mando meu pensamento pra vocês. bom, Rodrigão, quanto que um ajudante ganha aqui? Pessoal, esse ajudante que traz madeira pra cima, que pega ali, limpa ali embaixo, faz aqui pra nós, quebra essa, desmonta isso aqui, monta um negócio aqui pra nós, varre ali, traz um saco de cimento, esse ajudante aí, ele ganha pelo menos o que eu pago, tá, eu deixo bem claro pra vocês que eu não exploro ninguém, ninguém é obrigado colocar um negócio na cabeça e não, eu não faço nada, quer trabalhar? Vem, não quer, beleza, tá, amizade é a mesma, então, eu pago em torno de 14 dólares pra começar, 14 dólares pra começar, por hora, tá, então, aqui a gente tem dois tipos de, vamos dizer assim, de trabalhadores, um que vem help, porque às vezes quando tá muito acumulado a gente chama help, aqui nos Estados Unidos é muito comum você acumular de serviço e chamar alguém, pô, tem alguém precisando de help aí, ela vem aqui, trabalha dois, três dias, mas a maioria dos funcionários que trabalham comigo é porque vieram aqui, trabalha dois, três dias, gostei e ficou, e veio um monte também de gente que eu não gostei, não trabalhava direito, ficava no celular o dia inteiro, que vazou, mas as pessoas que estão comigo estão super felizes porque não atrasam um dia o salário, dia de pagar, é dia de pagar e pronto, acabou, eu fico sem um centavo, mas a minha galera não fica sem dinheiro, tá, então, o que acontece, rapaziada, corta os dois por hora pra começar, tá, não é pouco dinheiro, se tratando de Flórida, tá, isso antigamente o povo pagava nove dólares, dez dólares, no máximo por hora pra começar, isso já mudou, não é só o Rodrigão que paga não, quatorze dólares, tem mais gente pagando quatorze, quinze dólares por hora pra começar, isso na Flórida, rapaziada, pô Rodrigão, será que eu consigo um trabalho na Flórida ganhando quinze dólares por hora? Hoje eu posso falar pra você que você consegue, né, mas cara, se você for um cara ruim, que não, um cara ruim, que nem madeira você consegue pegar e fica mexendo o celular o dia inteiro, você vai parar um dia, vai ficar pulando de galho em galho, olha isso pessoal, como é que é passado a elétrica, super tranquilo, né cara, vem por baixo, é lógico, tudo passado por dentro, a gente faz um furo aqui e vai caminhando, né, Rodrigão, qual que é a melhor construção, do Brasil ou dos Estados Unidos? Particularmente, Brasil, é Brasil, não tem como você comparar uma alvenaria com uma casa por dentro de rebocão, o teto de laje, teto de coisas, essas coisas assim, agora, manutenção, pô cara, sem dúvida, manutenção, muito mais fácil de fazer, muito mais rápido de levantar uma casa e fazer o modelo dos Estados Unidos, hoje em dia, o Brasil mudou bastante, estão fazendo bastante isso, alvenaria por fora e drywall por dentro, tá mudando muito, cara, ainda é um pouco caro mexer com isso aí no Brasil, né, sabe uma curiosidade muito grande? Sabe essas madeiras aqui, 2x4? A maioria vem do Brasil, a maioria das madeiras que eu compro vem do Brasil, só que eu compro na Home Depot, comprando uma Lowe's da vida, e mesmo assim, essas lojas americanas compram do Brasil a madeira, em vez do Brasil ser assim, levantar a casa rapidão, tem aquela burocracia, tem que pegar permissão, não sei da onde, tem que pegar não sei da onde, não sei da onde, ah, modelo tem que ser assim, tem que ser assim, aí acaba querendo vender alvenaria para nós, no Brasil, e tudo acaba ficando muito caro. Tá, Rodrigão, aprendi a levantar parede, Rodrigão, aprendi a fazer essa estrutura aqui, o frame que a gente fala, aprendi a fazer o frame, aprendi a colocar o plate aqui embaixo, aprendi as manhinhas, uma semaninha, uma semaninha, ó, se o cara for bom, uma semana, duas semanas, três semanas, o cara já consegue levantar essas paredes aqui, não é difícil, pelo amor de Deus, porque não é um serviço finish, não é um serviço delicado, acabadinho, tá, o acabamento final, então esse aqui é o trabalho grosso que eu falo para vocês, que não tem essa não, de muita frescura, tem que ser direitinho, claro, você vê que está reto as lines assim, do 2x4, entendeu, isso aqui não importa muito não, é lógico, tem que estar reto também, mas gente, se você aprendeu levantar essa estrutura aqui, tá, você vai ganhar em torno de 18 dólares por hora, pô, 18 dólares por hora para levantar madeira, show de bola, Rodrigão, não é só levantar madeira não, se tiver que pegar isso aqui, você vai pegar também, mas é 18 dólares por hora, tá, consegui levantar uma estrutura de madeira, consegui fazer isso aqui, agora eu vou para o acabamento final, Rodrigão, consigo colocar a drywall na parede, já consigo fazer o acabamento final, consigo colocar a crawl molding, consigo colocar a janela, aí já estamos falando de 20 a 25 por hora, tá, isso na Flórida, Massachusetts é um pouco mais ainda, Massachusetts better em torno de 30, 35, um cara bom, não é cara ruim, um cara bom, pô Rodrigão, já estou colocando porta, já estou colocando frame, já estou colocando tudo isso aqui, já estou dominando aqui tudinho, colocando as estruturas, pá, 25, 30 dólares por hora, de segunda a sábado, de segunda a sexta, até umas 7 horas da noite, né, se quiser até umas 5 e meia, 6 horas é o mínimo, mas sempre estica um pouquinho mais, porque aqui quanto mais você trabalha, mais você ganha, não é que nem no Brasil, que tem aquele negócio de banco de hora, aqueles negócios, aqui não tem essa não rapaziada, aqui você entrou, trabalhou, pegou e recebeu, pagamento semanal, ou quinzenal, geralmente na construção maior, né, é tudo quinzenal, eu gosto de pagar semanal, porque toda semana você está com grana, toda semana você pega o dinheirão, vai incentivar você, e você vai conseguir pagar suas continhas, vai te dar animal, pô, vou aprender, porque toda semana meu checão está caindo, então, é muita coisa que a gente vai pegando, pegando, sabe, com o decorrer do tempo aqui, sabe gente, e a gente vai, a gente que já passou por esse negócio de ficar trabalhando de ajudante, a gente sabe o tão árduo e difícil que é, principalmente quando você leva a calote de alguém, né, pô, Rodrigão, eu consigo mexer na hidráulica, aí vamos brincar, hidráulica e elétrica, aí vamos brincar, vamos falar aí de 35, 40, 45 ou 50 dólares por hora, tá, então, você viu o tanto que eu fui passando, né, depende do teu nível, mas só que são áreas maiores, muito melhores remuneradas, né, Rodrigão, como é que eu faço para ganhar muito dinheiro na construção, trabalhando ajudante? Não, é o que você vai ganhar menos, é o que você vai ficar aí o tempo todo trabalhando de ajudante, tá bom, você pronto, acabou, mas quando você abre o teu próprio negócio, aí é você que dá o preço, meu parceiro, aí você deixa as pessoas trabalhando para você, quem vem falando assim, acho que o Rodrigão é, cara, ignorante, cara, rapaziada, briga para trabalhar comigo, não porque eu sou youtuber, é porque eu sou honesto com as coisas, né, e eu gosto de ver pessoas crescendo, eu gosto de ver elas crescendo, abrindo o negócio dela, e sendo concorrente meu, vai que vai, entendeu, tá dando certo, tá bom demais, eu vejo muitas pessoas aqui que eu ajudei até com inglês, né, com inglês sobrevivência, eu dei um inglês sobrevivência de presente, porque o cara era bom de trabalho, o cara aprendeu inglês, foi trabalhar com um lugar que ele fala inglês, foi, manda bala, mano, manda bala, isso aí, eu não tenho esse negócio de ficar agarrando, eu já parei com esse negócio de ficar me iludindo com o funcionário, porque ele pode voar, ele pode pegar o que é melhor para ele, sabe, a gente tem que parar com esse negócio, que o funcionário não é propriedade, rapaziada, o funcionário, ele tem que estar trabalhando tranquilo e suave, senão ele vai começar a fazer um monte de cagada, prego para lá e prego para cá, e vai fazer tudo errado de propósito, porque está com raiva de você, então, não adianta você que é empresário, trata o seu funcionário muito bem, cara, e seja flexível com ele hoje, domingão, né, eu falei para a galera, gente, vamos fazer um vídeo, que vocês não quiseram vir trabalhar, porque eu tenho intimidade com eles, eu posso falar, mas gente, se você está aqui nos Estados Unidos, precisando de grana, surgiu um biquinho para fazer no domingão, até meio dia, bora, cara, vai no culto à noite, vai na missa à noite, mas bora fazer um dinheiro, mano, porque você vai salvando, 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 daqui a pouco você pega o dinheiro, junta o dinheiro, abre uma companhia, que é super fácil de abrir, independente do seu status imigratório, abriu a companhia, belezinha, está montando o seu sked, quanto mais trabalha no início, mais você aprende, e mais dinheiro você junta, tem que ser inteligente. Bom, pessoal, acho que esse foi o vídeo, né, cara, amanhã começa de novo, estamos gravando uma série para vocês, dos trabalhos que a gente está tendo, e vocês vão poder acompanhar, as pessoas estão trabalhando comigo também, eu tenho o prazer imenso de mostrar isso para vocês, sabe, as nossas obras do início ao fim, graças a Deus, a gente tem muita coisa, eu estou evitando, porque eu estou com muitos projetos, mas muitos projetos, eu preciso viajar bastante também, tem vídeo de viagem vindo aí semana que vem, sabe, de quatro horas, cinco horas de viagem, meu parceiro, é muito tempo, é, vou meter o louco mesmo, então, tem muita coisa bacana, então, eu quero começar a mostrar isso para vocês, mostrar a obra, mostrar a galera trabalhando, né, mostrar se eles estão felizes, eu estou contente, porque eu falo assim, vocês têm liberdade para falar o que vocês quiserem, tanto é que você não vai ver uma pessoa falando mal de gigão, porque nós, nós é humano, tá ligado, então é isso rapaziada, está pensando em vir para a Flórida, é isso que está pagando, como vocês podem ver, só tem uma casa lá no final, o balde lá, uma casa trabalhando, né, e a galera está em casa descansando, de boinha, suave, mas é isso, aqui você não é obrigado a trabalhar de sábado e domingo, né, você trabalha para você fazer uma grana, se não veio, você não recebe, não é que nem o Brasil, tem aquele monte de coisa de trabalho, não, aqui é isso mesmo, é o modo grosso, e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se você quiser que eu traga mais vídeos de construção, que nem eu estou gravando aqui, né, levantando o caso, essas coisas, deixa uma questão moral para nós aqui, manda um comentário para nós aí, porque eu vou ser muito feliz, e muito contente de te responder aqui, e no Instagram, rodrigo.veronesio, a galera já viu onde você, e não esquece também, se inscreve no canal do Inglês Sobrevência, e acompanha essa aula de graça no dia 24, eu posso mostrar para você, que isso aqui pode ser fichinha para você, você vai pular para outras coisas, em nome de Jesus, estamos juntos demais, amo vocês, fui!